Lhe é irakne a todos chefe, Gabinete Primeiro-Ministro, azevedo da Costa Marçal, quinta-semana, né? Azevedo Hateten, Gabinete Primeiro-Ministro, prevê orçamento Toconsanuluresin, né? Onde continua reforça a reforma estratégica Estado, foi apoio da Gabinete Sociedade Civil. Não foi apoio da Serviço Unidade e Planeamento Monitorização, não avaliação. Além de, no Gabinete Primeiro-Ministro, foi apoio da Confessão Religiosa Cira, no Instituição Cira-NB e a Terreno, ralo Auditoria Social. Em 10,4 milhões, o Gabinete Primeiro-Ministro, é o programa principal RAD. O programa Ida, mas continua a reforça a reforma estratégica da União, o programa primeiro. O programa segundo, apoio do Estado Civil. Apoio do Estado Civil, mas a porção do orçamento, 6 milhões e tal, apoio do Estado Civil. Incluímos o programa, apoio do Bahia, financiamento para organizações resistências, confissões religiosas. E nós, apoio da instituição Cira-NB e a Terreno, ralo Auditoria Social, ralo Acompanhamento, a formação. O serviço, ralo do Ministério todo, planamento, monitorização, avaliação, e também é importante. O serviço, ralo dos livros dois. O livro dois, mas o desenvolvimento é baseado no programa. Plano, ação anual, detalhes para o Ministério todo. O que nós facilitamos, com a colaboração com o Ministério das Finanças. É o papel principal do Gabinete Primeiro-Ministro. A política do governo não pode ajustar o plano. O gabinete do primeiro-ministro se concentra no plano quinquenal, o plano de ação anual se transfera para o Ministério do Finanças. Antes que o governo prevê orçamento, o geral-estado tinha enriquecido a rua nulo para o gabinete do primeiro-ministro, no vice-primeiro-ministro, assunto social no gestão, com o montante Tocon Sanulo, recentemente. Jacinta Gonçalves, Juvial da Costa, GMN.